Que gelo! Tá começando! Tá começando! Vamos ouvir então esse momento! Cada hora! Canta comigo, comunidade! Ah, sou filho de Tupã E ninguém sonha, vou contar Sou com o manchinho E ninguém vai nos recupar Ah, já Guarema! Pertencei a Nacuã! Araçóia, araçóia! A nossa história começa bem assim O sonho de Sanzaraim O sonho de Sanzaraim é por acerco Nibá! Canta! Canta, família com o chão! Laia, laia, laia! Laia, laia ja! Laia, laia, laia! Laia, laia, laia! Laia, laia, laia! Que tanana é chilo! Vingas e morte, a serpente e cana E há muito tempo ameaça só Na pesca, na caça, no mar Dançara e sonhou Com o maldito ouvido de Tupor Ela seria só no colo A ofrenda E assim Então Coréia e seus guerreiros Partiram para o doelo Com o dança e pega Tagarga o anão E Tupor é Com o golpe certeiro Abateu a serpente E as várias fãs voltou E assim E assim E Tupor é e seus guerreiros Tá bonito, né, Kise? Muito lindo, inclusive Eu estava olhando agora e pensando A diferença da batida e do toque do violão Já chega a dar uma emoção assim Bem indígena Já dá um embalo bem diferente E olha as tribos comanches Entrando muito bem E pelo que eu estou vendo aqui, né, Sérgio? Está querendo trazer de volta Essa sequência de títulos Que normalmente o comanche já traz na sua história Não tem nem dúvida Não tem nem dúvida E arrepia A lembrança de Georgina Aparecida há dois anos Uma guerreira A mulher do Valdir O Valdir que é o presidente Marcelo Que é o genro deles Que é o diretor de Carnaval E seria fundamental Seria fundamental Que a gente recuperasse essa questão E vocês podem ter certeza Se tivéssemos mais tribos hoje Desfilando Essa avenida estaria lotada Entendeu? Devido a essa caracterização Quantos Entendeu? Que passam Entendeu? Que vêm dos países do prazo E que passam Tão somente por aqui Para ir para Santa Catarina Para ir curtir outras praias E tudo mais Estariam vendo aqui Esse espetáculo Dessa levada Dessa batida Do porta-bateira Da questão dos bailarinos Que não são passistas Muito bonito Sérgio, vamos ver então A ficha técnica de os Comanches Aí Os Comanches Escola fundada Em 10 de outubro De 1959 Nas cores Amarelo, vermelho e branco Símbolo É a face do índio Comanche Presidente Valdir de Souza Ribeiro Carnavalesco Dog Diretor de Carnaval Marcelo Moraes Diretor de Harmonia Vandi Intérprete Arapuã Enredo O sonho de São Sarai E o número de alas 13 É o Comanches A tribo Comanches Entrando na avenida Entrando Aqui para fazer O seu carnaval No Complexo Cultural Do Porto Seco Canta Comunidade Canta Família Canta Canta Tá na hora Canta 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 E há muito tempo ameaça os vós E a pesca da casa Dançara e sonhou Com a deslumbre do titular Ela seria já na pura A ofendada E assim Itapuré e seus guerreiros Partiram para o duelo Quando se quer atacarão Itapuré Com um golpe certeiro Abateu a serpente E a paz para os sós Voltou E assim Itapuré e seus guerreiros Partiram para o duelo Quando se quer atacarão Itapuré Com um golpe certeiro Abateu a serpente E a paz para os sós Voltou Está na hora Está na hora Está na hora Itapuré e seus guerreiros Vigão-se e morte E as deventiã E há muito tempo ameaça os vós Na pesca da casa Sansara e sonhou Com a presa ouvindo de Tupá Ela seria a sanatória A oferida E assim Itapuré e seus guerreiros Partilham para um duelo Então se quer atacar na união Itapuré Como um golpe certeiro Abateu a serpente Mas quando o chão voltou E assim Itapuré e seus guerreiros Partilham para um duelo Então se quer atacar na união Itapuré Como um golpe certeiro Abateu a serpente Mas quando o chão voltou E as pessoas estão chegando aqui no Complexo Cultural do Porto Seco A gente vê que nas arquibancadas Já começam a ficar mais cheias É uma noite longa São duas tribos E muitas escolas No grupo intermediário A gente aqui Dessa visão do nosso estúdio Temos a oportunidade de ver também a movimentação Lá nos barracões Porque há toda uma estrutura Que é montada Durante o desfile Tem horário para concentrar Horário para entrar Horário para sair É toda uma série de regras Inclusive as saídas dos carros alegóricos Do barracão Elas tem que ser organizadamente saídas Para que não tenha problema Da entrada desses carros alegóricos Na concentração E a entrada para o desfile Então eles já tem um organograma Para a saída De dentro da estrutura de barracão Até porque tem um horário de concentração Por exemplo O próprio Comanches A pré-concentração É a hora que está estimando agora A pré-concentração era 20h10 A concentração 21h10 Para início do seu desfile Às 22h10 Percebam que a pré-concentração Começa para todo e qualquer Não só tribo Como em toda e qualquer escola De qualquer grupo Duas horas antes Do início oficial Começa a pré-concentração Para uma hora antes A própria concentração E tudo isso tem penalização E hoje Desfilam então Já desfilou A tribo Os Goianazes Agora está desfilando Comanches Depois Começa O grupo intermediário A E desfilam Império do Sol Unidos do Capão Unidos de Guajuviras Academia de Samba Praiana Copacabana Protegidos de Princesa Isabel E acadêmicos de Niterói Sérgio Você que é um pesquisador E também autor De temas Enredo Como acontece Todo esse processo O caso De Os Goianazes O enredo O sonho de Sansaraí O autor do enredo Ele é o Eugênio Silva De Alencar O paraquedas E ele também desenvolveu Este enredo Neste caso De Os Goianazes Apenas uma pessoa Trabalhou No enredo Mas Há equipes De pesquisadores Muitas vezes Uma série De pessoas Estão Envolvidas Na autoria De um tema De uma escola Na realidade O processo Ele pode ser O próprio enredista Sugere Ele vai até a escola Ou a escola Liga para ele Pedindo um tema Enredo O caso Da Vila Isabel Quando o presidente Kleber E o Luiz Henrique Diretor de Carnaval Foram até minha casa Perguntaram Uma proposta De enredo Eu falei Vamos falar Das roupas Sabe Na medida Que o homem Começou a se desenvolver A sua história Vamos começar A vestir Esse homem O homem Que saiu Das cavernas Então foi Uma proposta De enredo Que partiu Do enredista Já por exemplo Caso Da Vila Do IAPI O presidente Com a sua Comissão De Carnaval Em abril E maio Estiveram em Canela Conversaram Com as autoridades Do município Prefeitos Secretários Optaram Por fazer Canela Até porque Estaria comemorando 70 anos E me procuraram Para desenvolver A proposta De enredo Sugerida Por eles Nos imperadores Do samba Ao mesmo caso Já havia uma escolha Luiz Fernando Veríssimo Como eu conheço O carnaval O carnavalesco Da escola Desde que ele era Ritmista Há 30 anos Atrás Entendeu Eu sei o tipo De proposta Que o Silvio Gosta de fazer Para o carnaval E já vim Para a sinopse Do enredo Mais ou menos Baseado Naquilo que eu sabia Que seria A sua concepção De desfile Algumas escolas Principalmente No Rio de Janeiro Tem as suas Direções culturais E aí o carnavalesco Coloca a proposta E o departamento Cultural da escola Através de alguns Pesquisadores Eles que desenvolvem A proposta Que o carnavalesco Pediu E assim As coisas Acontecem Normalmente Normalmente Esse processo Ocorre Entre abril Maio Que as escolas Começam A querer Decidir Entendeu Os destinos Do seu carnaval Porque na medida Que escolhe O seu tema Enredo Estão decidindo Que tipo De carnaval Levarão Na avenida Para daria 8, 9, 10 meses E dentro Desse processo Acredito É que começa Também A escolha De que Fantasia Qual é Que vai ser O tema De cada ala Por exemplo A gente vê aí A comissão de frente Dos comanches Representando Os índios Americanos Então Dentro desse processo Daí começa A divisão O que uma ala Vai representar Qual é a fantasia Acontece assim Uma escola de samba Ela trabalha O ano inteiro Existe uma sequência Até chegar Essa questão Do desfile Dentro da passarela Então tem a escolha Do tema Enredo Quem vai fazer O desenvolvimento Desse tema O que vão representar As alas O que vão representar Os destaques O que vai vir Dentro dessas alegorias